Música Momentos como esse não acontecem todos os dias. Hoje nós vamos aqui estar vendo e celebrando juntos 50 anos de casado da união de dona Marina Pereira e seu Luiz Pinto. Momentos mágicos, momentos que unem a família, momentos que hoje é um tanto difícil se completar. Mas nós vamos mostrar para vocês detalhes dessa celebração. Uma celebração à vida, por quê? 50 anos de união, 50 anos de amor, onde vão reunir filhos, netos, bisnetos, enfim, todos os parentes da dona Marina e do seu Luiz, dessa família maravilhosa que eles construíram. Música 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 Como é que é essa emoção de ver a irmã mais velha, né? Que hoje completou 50 anos de casado? Olha, a emoção é grande, né? Até mesmo há pouco tempo eu estive comentando com ela, que há 50 anos atrás eu lembro quando eles casaram, você entendeu? E foi bom demais, muito bacana, o meu cunhado eu considero como tio, eu chamo ele de tio, então o cara sempre foi bacana com a gente e a emoção é grande demais, só felicidade, né? Qual a emoção de estar vendo que a história continua por 50 anos? Olha, é sem dúvida, é a melhor, né? É que a gente sempre teve, acompanhou eles e o respeito continuou, da mesma forma que quando eles eram jovens, né? E são a referência, o tio Luiz e a madrinha neta são a referência pra gente. E hoje, cada vez mais difícil uma relação durar 5 anos, quanto mais 10, quanto mais 50. Realmente, é isso mesmo, mas o Deus é realmente, valeu a pena comemorar hoje. Como é comemorar e contemplar esses 50 anos da sua irmã? Ah, é, é com muito carinho, assim, é uma coisa assim que eu não sei nem explicar, sabe? Porque muitos não têm essa oportunidade e nós temos, sabe? Foi um pouco mãe pra nós, que nós tudinho, ela ajudou minha mãe a cuidar. Aí, depois que minha mãe se foi, a gente ficou com ela. Assim, ela é aquela irmã, mãe protetora. Qual a mensagem que você deixaria? Vamos olhar lá e deixar uma mensagem. Que eu amo muito, muito a senhora, embora a gente tá, assim, um pouco distanciada por causa desse problema de pandemia, essas coisas. Mas, assim, eu amo muito ela, muito Júnior. É, é um amor, assim, que a gente, que eu tenho por ela, muito grande. É isso, gente. Eu sou muito próxima, assim, eu, mas ela, assim, nós somos muito próximas. Aquela ali, a Natália, que mora lá perto dela. Eu só... Eu vou aproveitar e chamar a Natália. Vem aqui, Natália. Natália, tu anda. Vem aqui, Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem. Estamos falando aqui do amor da família, do que a dona Marina representa. O que a dona Marina representa pra você também? Ela é meu porto seguro e eu quero dizer que ela é uma pessoa muito especial, muito sábia, que nós todos devemos se espelhar nela. Que demonstrou, através do tempo, através do amor, que tudo é possível. Tudo é possível. Criou os filhos dela, como eu tô falando, ela ajudou minha mãe a cuidar de nós. Assim, acho que só ficou... Foi dois que não... Ela não ajudou porque ela ainda era pequena, mas daí pra frente ela ajudou minha mãe. E isso a gente é grata a ela, assim... Eu mesmo não me esqueço disso, não. Que ela fez isso pra gente e faz até hoje. Quando a gente tá, muitas vezes, a gente tem os dias que a gente tá jururu, né? A gente liga pra ela e ela conversa com a gente, aconselha, sabe? Quando a gente enxuga as lágrimas, a gente já tá lá em cima. E é isso, gente. Aqui, hoje, na emoção dos 50 anos da dona Marina, do seu Luiz Pinto, com essa família maravilhosa aqui, na cidade de Goiânia e só felicidade. Eu só queria falar, assim, que eu amo muito, muito ela. Muito, muito. Eu vou aproveitar aqui, entrar aqui, né? Porque senão depois eu não vou falar. Eu sou a irmã caçulinha. A irmã caçula, ó. Tá vendo? Tô chegando aqui. Ela é da idade da Anaísa, eu acho. Ela é a Marina, nossa irmã mais velha, que a gente ama. E hoje tá aí, né? No lugar da nossa mãe, do nosso pai, levando a gente, orientando, ligando, dizendo que ama. E... O que a gente percebe, que assim, tudo que foi visto hoje na cerimônia, tudo que tá acontecendo, é uma prova de que o casal realmente não é só o que mostra, é o que faz também. É o que eles são. É o que eles são no dia a dia. E a gente ama muito ela. Amamos, né? Nossa família. Um beijo, Marina. Um beijo, Dinha. No seu coração. Um beijo, Dinha. Um beijo, Dinha. A gente ama muito. É isso que eu quero dizer pra ela também, que eu amo muito ela, muito ela. E tô aqui, Dinha, pra te dar trabalho ainda. E muito amor também, que eu amo muito a senhora. Essa Natália, hum... Nós estamos aqui hoje, para celebrar, realmente esses 50 anos, né? Essas bolsas de ouro, do Luiz, Marina. Marina tá bonita demais. Ô Luiz, olha aí que noiva bonita, Luiz. Glória a Deus, né? Mais conhecido como Piauí, José Ribamar Pereira da Silva. É quase o nome de um radialista, né? Eu sou primo do Sarney. É, sou lá do Maranhão, do Piauí. José Ribamar Ferreira da Silva, é o José Sarney. Eu sou José Ribamar Pereira da Silva. Tá ali, então. Tá perto, vizinho, vizinho. Piauí, qual é a emoção? Você é o irmão mais velho, né? Primeiro que entrou com a noiva, não é isso? É, muita honra. Minha irmã é a minha irmã mais velha. Pra mim, uma grande honra. Eu morar próximo dela é tanto, que eu fiz tudo pra trazer ela do Piauí, pra morar em Goiânia. Hoje, seus filhos que não moram aqui, moram em São Paulo. E pra mim, uma grande honra. É um grande legado que eu fiz na minha vida. A vida é cheia de histórias, né? Histórias felizes, histórias tristes. Dentro de toda essa conjuntura de histórias que vocês viveram, você tem, assim, uma passagem, assim, que... Puf! Essa passagem, pra Marina, foi o que mudou a vida dela. O momento dela vir pra Goiânia, ela mudou a vida dela. Ela saiu da roça, não tinha transporte, não tinha estrada. Ela mora em Goiânia, ela tem uma vida diferente, a vida da cidade grande, mas é uma vida que ela vive bem e gosta daqui. Hoje, se chama ela pra ela voltar pra terra natal dela, ela fala assim, não, eu quero ir lá passear, levar as coisas, buscar, mas morar é aqui. Aqui é que eu quero morar, porque meus filhos me trouxeram e fui pra cá, e aqui que é o meu ponto de apoio. Então, meu lugar é Goiânia. É isso aí. E qual a mensagem que você deixa pro casal? Eu quero desejar tudo de bom pra eles e desejar que eles morem toda uma vida perto de mim, igual eles moram hoje, pra gente estar todo final de semana junto. Às vezes eu vou lá, na hora de almoço, eu saio do serviço e vou lá, Neto, vou ir almoçar com você. Pra mim é a maior felicidade que eu tenho, eu trabalho bem próximo da casa dela, e quando eu posso, vou lá almoçar, ou vou buscar abacate. Eu saio de casa 8 horas da noite, vou lá visitar ela, de modo que nós não ficamos sem conversar. Às vezes ela fica um dia sem falar comigo, ela liga pra mim, Uai, você me abandonou. Eu falo, não, você que me abandonou, porque você não ligou pra mim. Então, é uma emoção muito grande eu morar perto dela e realmente ter ela com minha irmã. Realmente eu amo muito e só adeus pra nos separar. É isso aí. Tá bom, Júnior? Obrigado. Obrigado por você. A minha mãe é pra você estar aqui em vez do Tocantins, do Piauí, de Brasília, do São Paulo, pra gente mais linda. Mato Grosso. Mato Grosso. Porque é uma oportunidade linda. Porque a família reunida o que você gostaria de deixar de mensagem, falar dessa festa maravilhosa e deixar de mensagem pro casal? Eu quero deixar de mensagem pra minha tia, pro meu tio, que eu desejo muitos, mais 50 anos pra ele de felicidade, né? De casamento. E eu quero dizer pra minha tia que ela, mas meu tio, é um exemplo pra mim. Eles, como casal, é um exemplo pra mim. Eu sigo eles como um exemplo, né? De companheirismo, de amor, de carinho com seus filhos. E eu quero dizer uma coisa pra minha tia, que é um privilégio de eu ser sobrinha dela e estar aqui nas botas de ouro dela. E eu quero dizer uma coisa que ninguém, acho que todo mundo sabe, né? Da família. A gente nunca, eu nunca cheguei na casa da minha tia, do meu tio, pra ver eles de cara ruim. e demonstrar alguma insatisfação. Os problemas deles, eles resolvem entre os dois. Ele nunca passou pra gente, né? Ele só passa pra gente companheirismo, amor, muita cumplicidade. Isso é um exemplo que eu carrego pro meu casamento. E eu oro a Deus que a minha geração siga esse mesmo exemplo. Porque é um exemplo muito lindo a ser seguido. É isso, então. É isso. Muitas pessoas começam a dizer assim, ah, eu não tenho nada. Ah, a minha vida parece um lixo, Renan. A tua vida é algo precioso. Uma sobrinha do casal, não é isso? Feliz e contemplando a vida junto dessa celebração. O que você queria deixar de mensagem pro casal? Eu queria deixar uma mensagem pra minha tia e pro meu tio, que eles são exemplos de ser humano, companheirismo. Quando a gente tem alguma dúvida, ela é a primeira a ajudar a gente. Eu tenho muita gratidão que só ela e eu e sabemos. E eu não tenho nada assim pra retribuir, só Deus. Pra dar saúde pra ela, multiplicar ela e meu tio. E muito amor. E muito amor. 50 anos, meu filho. É muita coisa. E uma festa linda, todo mundo bonito, não é isso? Nossa, chiquetesmo, né? Tá? Tudo bem, vamos aproveitar. É isso. Aqui em Goiânia, todos nós aproveitando essa festa maravilhosa, não é isso? Verdade, tudo perfeito. É isso. Os filhos dos filhos dele aqui, os netos, os bisnetos estão aqui. E glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele concedeu essa bênção deles poderem enxergar e ver vocês hoje, filho, ver os netos, ver os... Dom Maior Agência, formando modelos e atores há mais de 10 anos. Venha fazer parte. Rua Major João Nício 7800 Sorocaba, Dom Maior Agência. Seu sucesso começa aqui. O homem já foi. O futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco. Venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade. Vem junto com a gente. Vem fazer teatro. Você aí? Vai ficar ali pra ter arte? Venha correr no fazer arte com o Júnior Mosco. As vagas do Passar já estão acabando, mas corra que ainda dá tempo. Faça como eu, venha fazer a sua. Venha fazer arte com o Júnior Mosco. Venha no Passar. Vem pro Passar. Pijamas adultos e infantis. Peças ao seu. 15981-702867. Viu, confecções? Para você dormir bem vestido. Todos que estão aqui, o que representa este casamento duradouro pra você como filho? Muita gratidão a Deus. Amém. Só agradecer. Só agradecer. Glória a Deus. A emoção grande. Como que foi a emoção de estar vendo os pais ali completando 50 anos de casado? Muito emocionante, muito bom. Só agradecer a Deus por essa dádiva de Deus, né? Porque só ele mesmo. e a neta, né? E a neta, né? Eu percebi que durante a cerimônia foi citada e a dona Marina se emocionou. Como que é ser assim, tão querida pelos avós? Ah, eu amo meus avós. Eles estão sempre presentes na minha vida, cuidam muito bem de mim todos os dias. Então, eles pra mim são os amores da minha vida também. Assim como a minha mãe e meu pai também. Não dá um ciúminho assim, né? Não, não dá ciúminho, não dá. É tudo uma família. É tudo uma família e é um privilégio ter a minha filha cuidando deles. Nossa, é um privilégio. E olha, que agora eu já fui convidado pra ir pra Balsas, não é isso? Com certeza você está convidado Sambaíba. Pra ir a Balsas e até Sambaíba, no Maranhão. É duas cidades? É, duas cidades. Então, vocês estão vendo? É Júnior Mosco indo pra tudo quanto é lado, gente. Vai ser um privilégio receber você na nossa cidade. Vamos, uma mensagem pra Dona Marina e pro Sr. Luiz. Só agradecer pela vida deles, agradecer por eles existirem na vida de cada um de nós, dos filhos, dos netos, e que a gente ama muito eles e é só gratidão pela vida deles. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém. Gratidão. É a palavra que se resume em gratidão e amor. São duas pessoas maravilhosas que Deus nos deu e eles nos deu a Deus. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e, Mãe Pai, muito obrigado por ser esses pais maravilhosos. Itamar, qual é a emoção de ver os pais hoje estar completando 50 anos de casado? Rapaz, pra mim, é uma honra, uma alegria, uma imensa alegria mesmo, porque é um exemplo que ele nos está dando aqui pra nós, principalmente eu que sou casado, tenho uma família linda, maravilhosa, e eu espero seguir os passos deles, que é o que eu desejo hoje pra mim, pra minha família e pra eles também. Porque passa uma reflexão, passa, e quando está tendo a cerimônia, passa um filme pela cabeça e automaticamente a gente faz uma reflexão da própria vida, né, e isso é o ensinamento. Então, hoje a gente tem um maior orgulho em poder ter feito uma grande festa, que eu acredito que tenha sido uma grande confraternização que a gente já vinha abatalhando vários dias, vários meses aí, e hoje conseguimos realizar com muito amor, com muito carinho. Qual a mensagem que você deixaria pro seu pai que soube? Que eu desejo toda a felicidade do mundo pra eles, desejo tudo de bom pra eles, e que Deus nos dê muita vida pra que o ano que vem a gente possa fazer os 51 anos de casado deles, que é o que a gente deseja. E é isso, e festa, e com muita saúde. Com muita saúde, com muita alegria, cada um se respeitando, que é o carinho que a gente tem. Eu sou muito grato a esse casal que hoje está completando 50 anos casados, e hoje, eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu agradeço a eles. E qual a importância, João, pra você como filho de ter essa festa em homenagem aos seus pais que estão hoje renovando os votos do casamento? Após 50 anos, 50 anos, né? É um privilégio que a gente gostaria de ter mais... Mais 50 anos. Mais 50 anos, mas a gente sabe que é difícil, né? É difícil, mas se Deus permitisse seria uma honra, mas a gente está feliz por esse momento, a gente não conseguiu reunir todos os filhos que a gente queria, a gente programou, mas por algum motivo não foi possível, mas os que estão presentes, tenho certeza que está todo mundo feliz aqui. E eu sei que a minha mãe, o meu pai, está muito feliz também por o que a gente está fazendo aqui, e eu acho que tem gente aqui que ela nem esperava de estar, que chegou de surpresa. Então, eu acho que ela está bem feliz mesmo, porque o que a gente fez e faz por eles, a gente não tem preço, o que a gente faz não tem preço. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa família. É isso. Obrigado, meu querido. Obrigado eu. E eu amo muito, quero falar para a senhora, mãe, meu pai, eu amo muito vocês. Vocês é tudo, tudo, tudo que eu tenho de especial. a caçula da família, que está aqui também, radiante, porque foi uma festa linda, uma festa de muita emoção. Queria que você contasse um pouquinho, porque é a raspa do tacho, né? E que só vai escutando muitas histórias também de tudo que passou. Como é para você ver tudo isso acontecendo? É muito emocionante, né? Porque a gente olha, eu olho para minha mãe e para o meu pai e penso, nossa, eles chegaram aqui, batalharam, sofreram, né? Sentiram dor, sentiram emoções fortes junto com a gente, sentiu a nossa dor, sentiu a nossa tristeza, mas é muito lindo ver a minha mãe, meu pai, assim, chegar a 50 anos de casada. Eu quero chegar lá também, né? E assim, é muito, a gente percebe no casal que existe, além do grande amor, existe um companheirismo muito grande, né? Eu acredito que hoje falta nos casais essa questão de que tem que haver o companheirismo. É verdade, hoje está tudo superficial, né? E a gente olha para eles assim, a perseverança que eles tiveram para chegar onde estão e o amor é lindo dos dois, de estar, sabe, um do lado do outro, um apoiando o outro nas dificuldades, nas alegrias, né? é muito lindo, muito lindo mesmo. Afinal de contas, o amor é lindo, não é isso? E quando existe o amor verdadeiro, a gente só tem que celebrar a vida, É verdade, é tudo alegria, uma celebração que eu acho que nós vamos guardar esse momento para o resto das nossas vidas, vamos contar para os nossos netos, para os bisnetos, para as próximas gerações que vierem. muito amor, muito carinho e é isso, vamos acompanhar mais um pouquinho da festa. Eu agradeço a Deus com tudo pela vida deles, por eles terem criado como um filho na presença, né? Na presença, né? A presença deles, é isso que eu agradeço a eles. Qual a emoção de ter uma família, uns pais ainda, com toda a saúde, completando 50 anos de casado? É muita alegria de ter meus pais na idade que já se encontra, né? Na idade avançada e comemorando aí mais as bordas de ouro, né? Que para poucos é difícil, né? Mas pela graça de Deus que tem dado a eles, né? Eles têm alcançado essa dádiva, né? Ao Senhor. E é uma emoção muito grande ainda. primeiro filho que sabe a história de cada irmão, de como foi. Então, na hora que estava acontecendo a cerimônia, passou um filme na cabeça. Com certeza. É um momento que a gente relembra muitos passados, né? Da vida da gente quando era criança, né? Eu sou o primeiro da família, ali do início da vida deles, né? E que todos que vieram, eu tive a graça de compartilhar esse momento com todos. É isso, então. Parabéns pelos pais e obrigado por estar participando aqui do nosso programa. É o que eles representam hoje. Acho que para todos. Para todos nós, é amor. E eu sou muito grato a Deus, pai, mãe. Obrigado por tudo. Sei que a gente tem muito ainda velho à frente. Mas, muito obrigado. Amo muito. Diretor do nosso programa e nós estamos aqui. Adriano, como que é a emoção de ver os pais completando 50 anos de amor, de companheirismo e nessa festa linda? Eu estou muito feliz por estar aqui com ele nessa festa das bordas de ouro. Não é qualquer um. E quando acontece, quando tem oportunidade, a gente tem que fazer. Porque aniversário, às vezes você pode ter esse ano, pode ter o ano que vem, mas bordas de ouro é uma única vez. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Pelo momento, pela família, pelo amor. só gratidão. Como que você se sente sendo um filho e vendo tanto amor sendo dedicado aos seus pais? Olha, é sinal que eles são muito amados por todos, porque a gente está vivendo um momento muito difícil. E as pessoas, elas não mediram esforços para estar aqui. então isso é o maior amor que a gente pode ter, pode sentir, pode receber é a presença deles aqui. É isso, gente. Uma festa linda, uma festa de emoção, uma festa onde a gente pode sentir em cada passo, em cada detalhe, em cada momento, ternura, amor, companheirismo. E as pessoas que estavam presentes aqui também estavam transbordando de sentimentos. Sentimentos esses que muitas vezes ficam escondidos, porque as pessoas não têm coragem muitas vezes de dizer eu te amo. E uma prática dessa família é sempre dizer te amo. 50 anos de casado. Pensa junto comigo, 50 anos de casado. Como que foi a emoção dessa festa e o que que sentiu? Foi muita emoção. Passei muitos dias emocionada, pensando se ia dar certo ou não, mas graças a Deus hoje deu certo. Agradeço muito minha família, meus filhos, Júnior, Mosco, e hoje faz parte da nossa família. Fiquei muito feliz. E estou muito feliz. Seu Luiz, qual é o segredo para 50 anos de casamento? Tem que ter um segredo. Tem, muito tempo. Dispensar muitas coisas, relevar as coisas mais pesadas, deixar para um lado, mas isso aí é coisa da vida. Paciência, mas eu fiquei muito agradecido por isso. Fiquei feliz que vocês estão aqui reunidos, meus filhos, meus parentes. Fiquei feliz demais. você, o Júnior, o Moço, o Marvadeano, estão fazendo essa grande festa para nós aqui. 50 anos de casado. A emoção de hoje foi a mesma emoção de quando começou tudo? Foi não. Porque hoje foi mais emocionante porque tem os meus filhos. Naquela época não tinha. O pensamento não é como o de hoje. que hoje nós temos uma família muito grande, muitos amigos. Hoje é outra coisa. O senhor já renovou os votos e falou que se tivesse que renovar, renovaria de novo, né? Então, que veio mais muitos 50 anos aí, não é isso? É o que eu espero. 50 anos ainda para frente, com muita saúde e felicidade, que eu fico esperando em Deus que aconteça. Mas isso é coisa da vida, não pode. A gente quer prolongar, mas quem sabe. Para vocês que estão nos acompanhando em casa, entender o que é essa felicidade. 50 anos, eu falo, 50 anos de idade já é difícil de fazer. Agora, imagina 50 anos de casamento, não é isso? Nós nunca desistimos um do outro. É isso. E nós vamos ficando por aqui. Hoje, junto com o Adriano, nosso diretor do programa, não é? E que nós estamos juntinhos aqui fazendo esse programa para vocês, levando toda essa emoção, porque é uma festa realmente que ultrapassa os limites, porque ultrapassa uma celebração. É a vida acontecendo, é a vida no seu mais puro significado, no significado do amor. Dona Marina e Sr. Luiz, um beijo enorme no coração e vamos brindar 50 anos de muito amor. É isso. Beijo. O óleo já foi, o futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco, venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade, vem junto com a gente, vem fazer teatro, realização, Associação Fazendo Arte. Associação Fazendo Arte. Obrigado.